Olá, e no TH Entrevista dessa semana a gente bate um papo com o professor de dança e dançarino alagoano Edson Santos, que em dezembro de 2021 foi aprovado um intercâmbio na Suíça, na escola de dança Marcellus Move Dance School, mas para ele realizar esse sonho precisa da nossa colaboração. Edson vai ter a estadia, mas locomoção, passagens e alimentação fica por conta do aluno, né? Edson, seja bem-vindo ao TH Entrevista. Você passou nesse intercâmbio, com certeza está feliz, é um sonho, mas para isso, para realizar, você precisa de uma certa quantia, né? Que não é algo tão simples, algo barato, mas que você está na luta, inclusive uma campanha está sendo realizada, né? Exatamente, exatamente. Muito obrigado pelo convite, desde já. E é uma viagem, um prêmio, né? Uma missão que foge um pouco da minha condição financeira e por isso que eu levantei uma campanha, para que os amigos, as pessoas que acompanham o meu trabalho, que sabem que eu sou uma pessoa séria, sou formado em dança, tenho um trabalho legal aqui em Alagoas, em Maceió, né? Há 12 anos que eu faço dança, dou aula de forma voluntária, desde que eu comecei a levar a dança como profissão, então eu estou aí lançando a campanha para ver se eu consigo angariar esses recursos, para poder arcar com as despesas dessa viagem. Edson, o intercâmbio dura cerca de três meses, né? Isso, e a estadia, a escola, ela disponibiliza. Quais seriam os gastos que você teria na Suíça? Então, como você falou, a escola, ela dá toda a estrutura para você se hospedar, ter o conforto, e a gente tem que bancar a passagem, tem que bancar o seguro saúde, o seguro viagem, e tem que ter uma certa quantidade de dinheiro para poder se manter durante os três meses lá, uma vez que a moeda da Suíça é muito cara, é tão mais cara que o euro e que o dólar. Edson, eu suponho que isso seja uma oportunidade única na sua vida, fazer esse intercâmbio, conhecer novas culturas, e como as pessoas poderiam te ajudar nesse sentido? Está fazendo essa campanha para arrecadar dinheiro, né? Mas como elas poderiam te ajudar de alguma forma? Então, exatamente como você falou, foi uma seleção a nível nacional, aqui em Alagoas só eu e mais um rapaz do Jacintinho Pedro, o Pedro Silva também passou no intercâmbio, e acredito que essa é a hora, né? Essa é a hora e eu não posso dispensar, não posso desperdiçar essa oportunidade. Eu fiz a campanha, eu comecei a campanha disponibilizando um pix, uma conta, para que as pessoas que quisessem doar alguma quantia, mas também solicitei que se alguém tivesse alguma coisa para que eu pudesse ganhar esse dinheiro, trabalhar, né? Eu também estaria disponível, né? Desde o começo da pandemia que eu não tenho emprego fixo, né? E eu estou aí na luta também. Eu comecei no tempo livre a vender jubba no ônibus, né? Que seria uma outra forma também de juntar essa grana, de levantar esse valor necessário. Edson, para quem ainda não te conhece, acho que muita gente já te conhece, já participou de alguns espetáculos que você apresentou. Conta um pouco da sua história, como você começou na dança? Então, eu comecei na dança quando eu tinha 14 anos, que uma professora, eu sou de Tanque Darka, na verdade, eu não sou de Marcial, eu cheguei aqui faz 12 anos, quando eu ingressei na universidade, e com 14 anos eu comecei a experimentar a dança através de uma professora de Palmeira dos Índios, que foi para a Tanque Darka, e lá ela realizou a primeira feira de cultura, e ela montou um grupo de coco de roda. E desse grupo de coco de roda, eu fui a única pessoa que consegui... que eu consegui fixar a experiência e conseguir passar para outras pessoas. Então, aí eu era convidada para dar aula nas escolas, aí montei um grupo, comecei a viajar com esse grupo, e quando eu soube que tinha um curso de dança na universidade, e aí que eu soube que realmente era uma profissão, porque geralmente quem dança acha que dançarino, professor de dança, não é profissão. É um hobby apenas. É um hobby, né? É um entretenimento, que pode ser também, né? E quando eu ingressei na universidade, eu vim morar aqui em Marcial, e desde então, em 2009, eu ingressei numa companhia, chamada Companhia dos Pés, dirigida pela Thelma César, e passei... acabei saindo da companhia ano passado, mas passei 12 anos, são 12 anos de muita experiência, a gente viajou o Brasil inteiro com vários espetáculos, e desde então, eu me dediquei à dança, como profissão, como forma de viver, né? De existir. Edson, como você vê essa oportunidade de fazer esse intercâmbio? Então, eu acho que é uma oportunidade ímpar, né? É uma oportunidade... é tanto, e assim, que a gente tem meio que um prazo para a gente anunciar se vai desistir ou não, por conta das dificuldades financeiras, né? E tem muitas pessoas esperando que alguém desista para poder aproveitar a oportunidade, né? Edson, como está a campanha atualmente? Então, a campanha está toda uma situação financeira meio complicada, né? E eu estou correndo atrás, né? Tem o... o prefeito da minha cidade se pronunciou, disse que vai dar uma força, mas também ainda não é o suficiente. Eu estou vendendo minha jujuba diariamente, o que aparece que, como trabalho, como garçom, trabalho... Infelizmente, o carnaval, que é a época que eu ganho... Levanto mais dinheiro, né? Que eu... não teve... já são dois anos sem carnaval. Eu sou professor especialista em frevo, danço poupinho da madrugada há 12 anos também. E, infelizmente, essa época era a época que eu mais ganhava e não aconteceu, né? Mas eu estou com a quantia, né? Que algumas pessoas depositaram no Pix através da campanha, mas ainda falta muito. Edson, já tem uma noção de quanto você precisaria para ficar esses três meses na Suíça? Então, eu... se eu for juntar passagem, seguro viagem, alimentação, a locomoção lá, vai dar uns 16 mil reais. 16 mil. É... para a situação atual, né? Seria algo bem... É complexo, é. Grande. Edson, é... para quem quiser te ajudar, você pode deixar o número de telefone, o Pix, enfim, né? Empresas também que se interessar, algum político, toda ajuda é bem-vinda, né? Com certeza. Inclusive, quando eu vou pedir ajuda para as pessoas, né? Para pedir o... Eu sempre digo que eu posso negociar uma contrapartida. É tanto que lá na minha cidade, né? Como prefeito, eu organizei que quando eu voltasse, eu iria... A gente ia montar um projeto, né? Para adolescentes e crianças, que eu ia passar o mesmo período, não todos os dias, mas escolher um ou dois dias na semana e durante três meses eu ia executar um projeto de dança como contrapartida. E eu lanço para as pessoas também. Se não quiser colaborar, me ajuda aí com emprego, sei lá, com uma forma, qualquer forma de ganhar esse dinheiro para poder realizar essa viagem. Eu disponibilizei um Pix, que é o meu telefone, 829-9945-7872. E tem uma conta também que vocês podem dar uma olhada lá no Instagram, que é uma conta caixa. E quem quiser dar uma olhada como que funciona o meu trabalho, a seriedade que eu levo, né? Que não é só um trabalho, é uma forma de vida. E entra lá no Instagram, o dançarino Edson Santos, e você pode acompanhar lá tudo certinho. Edson, você falou que tem um prazo, né? Para dar a resposta se irá ou não. Até quando é esse prazo? Então, na verdade, esse prazo já era para a gente ter, quem não conseguiu comprar a passagem, organizar direitinho, já era para a gente ter falado com o dono da escola, o Marcelo, né? Marcelo Pereira. A gente teve uma reunião agora, no domingo, e, mas, assim, até o dia 20, a gente tem que mandar o comprovante da passagem, porque tem pessoas que estão, assim, querendo. E o embarque seria quando? O embarque seria no dia 7 de abril, e as aulas lá começam no dia 11, e ele pede para a gente chegar dois ou três dias antes, que é para poder se familiarizar com o espaço, com a cidade, ver a questão da adaptação. Edson, muito obrigado pela sua participação aqui no TH Entrevista. A gente está na torcida, que você consiga arrecadar esse valor, e possa conhecer novas culturas, trazer mais coisas para a gente aqui em Alagoas, porque a arte da dança é muito importante, né? Então, a nossa torcida é para que você consiga mesmo, de fato. Obrigado, obrigado. Com essas informações, o TH Entrevista fica por aqui, mas a gente lembra você que quem quiser e quem puder ajudar o Edson, entre em contato com ele, a gente vai deixar os números aqui, a conta bancária, e qualquer coisa, como ele mesmo falou, ele pode fazer uma contrapartida, ele pode colaborar de alguma forma. Até mais! Música 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 Música